Caio meu amado, eu tenho 22 anos, o nome dele é muito aflito É né, tá contratando ansiedades É cara Vai começar uma ONG Hoje tá meio suigênito Vai começar uma ONG Ajudar a redimir os aflitos deste mundo É um ministério Não, 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 ele não tá querendo isso não, ele tá querendo resolver o dele O dele É, Caio meu amado, tenho 22 anos, já assisto há pouco tempo Sou assíduo aqui, queria uma resposta sua que nunca ouvi o Senhor dar Para melhor compreender tal sensação Eu era bastante e às vezes, eu erro bastante e às vezes não tenho forças para resistir Essa é a frase dele Eu erro bastante e às vezes não tenho forças para resistir Minha pergunta, dois pontos Minhas perguntas pra você, dois pontos Nosso desejo de não pecar é realmente honesto? O que significa dizer que Deus entrega pecadores às suas paixões? Porque eu me sinto horrível depois de pecar Com uma vontade louca de não fazê-lo Mas depois de algum tempo vem pensamentos muito fortes de luxúria Pensamentos que me desanimam Caio, fale comigo e me instrua por favor Estou melhorando Mas eu não consigo me manter firme com o meu desejo Acho honestamente que ele me perguntou uma coisa que eu não tenha respondido Não Ontem, anteontem Não, não Antes de ontem, antes de ontem E a vida inteira E que seja quase só isso que eu respondo É só isso que você responde Aquele meu site, o caiofai.net Você falou de Romano 7 outro dia aí É só o que eu falo Então, meu filhinho amado Me ajuda Porque para você é um conflito Para mim é uma angústia Repetir pela bilionese uma vez a mesma coisa Quando já está pronto, feito e escrito Vai no caiofai.net Escreve lá no campo As palavras da tua agonia Da tua angústia Todas elas vão aparecer Duvido que você não encontre para todo lado Meu livro Sem barganhas com Deus É acerca disso aí Significado de Deus entregar as paixões infames Vai lá no meu site Escreva paixões infames Ou escreva Sobre gay E tipos de gay É onde você lê Entregou os deuses as paixões infames Romanos capítulo 1 Do verso 16 em diante Vai lá ler E procure no meu site Você vai encontrar O que que é aquilo O que que é a manifestação da ira de Deus Está tudo dito Por favor Se você não encontra lá Aí me pergunto Mas Não me pergunte antes De ir lá ver Porque tem tudo lá Aí você podia me perguntar melhor E vocês podiam Me usufruir mais Era recomendável Que alguém não me fizesse Nenhuma pergunta aqui A menos que seja uma coisa De desespero Urgente Antes de ler meu site De ir lá Deixa eu ver O que que o Caio falou sobre isso Aí você vem Você não chove no molhado E eu não fico com essa sensação De desperdício Do que eu faço Está tudo dito lá Eu só vou responder agora O que não estiver lá Então tratem de saber Para ver Se vale a pena perguntar Porque eu só quero responder O que seja aquilo Que chegue como tormento Ou de fato algo Que eu não tenha ainda Escrito ou respondido A respeito Mas por favor Não seja preguiçoso É um jovem de 22 anos Tem energia Da tua idade Eu vivia escrevendo livros E livros E livros E fazendo dever de casa O dia inteiro Sem ninguém mandar Num autodidatismo Árvido Pouca gente Me ensinou Coisas Eu aprendi Quase tudo Que eu aprendi Sozinho Na palavra Porque tem tudo lá Eu estou te oferecendo Mais Eu estou dizendo Até a palavra E tem esse mastigado Aqui de milhares E milhares E milhares De respostas Se ajudem Por favor Façam isso VNVTV O canal é você 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 Obrigado.